O presidente Lula faz a quarta viagem ao Rio Grande do Sul para acompanhar ações de reconstrução do Estado. O governo federal realiza hoje leilão para a compra de 300 mil toneladas de arroz. A Amazônia registra queda de mais de 40% no desmatamento em 2024. Na economia, a produção industrial brasileira teve crescimento de 8,4% em abril. Na quinta-feira, 6 de junho, o Brasil em Dia começa agora. Olá, seja muito bem-vindo ao canal GOV. Lembrando que você pode nos acompanhar também ao vivo pelas redes sociais. O presidente Lula retorna hoje ao Rio Grande do Sul para acompanhar o trabalho de recuperação do Estado. Quem está lá e traz mais informações para a gente é o repórter Pablo Mundim. Bom dia, Pablo. Bom dia, Vanessa. Bom dia a você que nos assiste. Essa é a quarta vez que o presidente Lula vem ao Rio Grande do Sul desde o começo da enchente. Lula vai visitar o Vale do Taquari, região com mais de 30 municípios e que foi muito afetada pela enchente. Uma das cidades que o presidente vai visitar é aqui em Cruzeiro do Sul com 13 mil habitantes. E vem conhecer o bairro Passo de Estrela, pelo menos o que sobrou dele. O cenário é devastador. O Rio Taquari subiu cerca de 30 metros e varreu tudo o que encontrou. Mais de 600 casas foram destruídas. Tem carro, resto de árvore, de eletrodomésticos, muito entulho. Uma cena muito triste. No dia do desastre, muitos moradores ficaram ilhados e foi preciso resgatar pelo telhado. É o caso do seu Sérgio. Vamos ver. A água já veio daqui. Nós íamos botar a coisa para cima, mas daí já não tinha mais nem como sair. Daí botamos o andame lá e fiquemos. Quando veio, o bicho começou a pegar e foi, foi, foi. E foi aumentando, aumentando. E fazer o quê? Não tinha mais. Eu tinha que imaginar. Nós estávamos em cima do andame lá. Quatro e pouco de madrugada, a sogra ligou. Filha, me salva. Estou morrendo. Os dois morreram afogados. Está em bom fim. Não tinha mais o que fazer. Neste bairro, tinha dois mil moradores. Hoje tem apenas entulhos. As poucas casas que resistiram, moradores tentam resgatar o que pode como o seu José, marceneiro aposentado. Não tem mais condições para voltar. Isso vai, mas depois vem outra cheia, tu fica nessa preocupação aí, perde de novo, né? Então, a coisa é ir embora. Não tem, abandonar o lugar. Não tem o que fazer. Tem gente que falou assim, ó. Não, isso aí é o poder público, fazer um parque, uma coisa. Eu sou contra. Porque o que vai acontecer? O poder público vai botar banco, vai botar luminária, vai abrir rua, vai botar brita, o cordão, o calçamento, o asfalto, não sei. Mas depois vem outra água dessa aí, olha como é que ficou. Vai quebrar tudo. Então, é despesa para o município, é gasto à toa. Então, deixa criar mato, um corredor ecológico, que é para ter nos rios. Daqui, o presidente Lula vai a Arroio do Meio, cidade com quase 22 mil habitantes. O presidente vai visitar a área atingida, uma cozinha solidária, conversar com os moradores e anunciar apoio financeiro para a reconstrução. O ministro da Reconstrução, Paulo Pimenta, vai acompanhar o presidente. E falando das ações do governo federal, o Brasil fez um pedido especial para as fábricas de equipamentos aeroportuários dos Estados Unidos e da Alemanha, para que o envio desses equipamentos chegue o mais rápido possível. O governo quer ampliar a malha aérea para ajudar na retomada do turismo. O anúncio foi feito pelo ministro da Reconstrução, Paulo Pimenta, e pelo ministro do Turismo, Celso Sabino. Vamos ver. E os equipamentos de pista, como sinalizadores, iluminação e outros equipamentos americanos. Já entrei em contato com a embaixada do Brasil nos Estados Unidos, pedindo que a Alec faça um contato com o governo americano, para que formalmente as empresas fornecedoras entendam que não se trata de mais um pedido que vai entrar na fila dos fornecedores e, com isso, a gente tentar reduzir os prazos de entrega de equipamentos, mobilizando todo o esforço necessário para que a gente possa ter uma resposta mais rápida. Nós queremos ver se conseguimos melhorar uma alternativa já para agora, porque vocês têm em julho, julho e agosto, que nós precisamos encontrar alguns caminhos que reduzam a dificuldade que hoje está chegando. E a gente quer ver se, ainda no decorrer dessa semana, a gente consegue ter algumas respostas, sem alternativas de ampliação do número de gols e assim por diante. E olha, o governo segue trabalhando para a prevenção das consequências das mudanças climáticas. 30 milhões de reais foram liberados para obras de contenção de encostas em Belo Horizonte, Recife e Cabo de Santo Agostinho, também em Pernambuco. O ministro da cidade, Jader Filho, disse que a prevenção tem que ser prioridade em todas as esferas de poder e que eventos climáticos, como os registrados no Rio Grande do Sul, vão ser cada vez mais frequentes. Por isso, as cidades precisam estar preparadas. Está na hora do nosso quadro Brasil contra a fake. O tema de hoje é o fornecimento de combustível para os aviões que operam no Rio Grande do Sul. Confira. Dizem que a mentira tem perna curta e, em tempos de redes sociais, além de ter perna curta, ela corre rápido. Imagina aí o transtorno que essas informações falsas causam em situações de tragédia como a do Rio Grande do Sul. Veja só um exemplo. A base da Força Aérea em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, começou a receber voos comerciais. Não demorou para que surgissem fake news dizendo que o fornecimento de combustível de aviação no Rio Grande do Sul está sofrendo restrições. Essa alegação é uma mentira. O Ministério de Minas e Energia tem acompanhado o abastecimento de combustíveis no Rio Grande do Sul desde o início das chuvas. É importante saber que em Canoas existe a refinaria Alberto Pasqualini, que produz boa parte dos combustíveis derivados de petróleo distribuídos para o território gaúcho. Por estar em um ponto alto da cidade, o complexo industrial não foi afetado pelas enchentes. Além disso, a Petrobras doou 2 milhões em combustíveis, principalmente querosene de aviação. E outros 2 milhões que serão usados na aquisição de itens de primeira necessidade para as pessoas que estão em abrigos. Tem um outro detalhe. As companhias aéreas estão optando por não abastecer as aeronaves nos terminais da Malha Aérea Gaúcha, justamente para que o combustível disponível no Estado seja usado prioritariamente para o transporte de ajuda humanitária e resgate. Então, se você ver essa história de restrição de combustíveis circulando por aí, pode desmentir porque é fake news. E a Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, confirmou que vai fazer hoje o primeiro leilão público para a compra de arroz importado. A aquisição do cereal de outros países é necessária, tanto para garantir o abastecimento do Brasil e também o equilíbrio nos preços. Parte da produção nacional foi prejudicada com as enchentes no Rio Grande do Sul e quem tem os detalhes para a gente é a repórter Jéssica Gonçalves, que está lá no Palácio do Planalto, aqui em Brasília. Bom dia, Jéssica. Oi, Vanessa. Bom dia para você também e bom dia a todos. Olha, esse primeiro leilão será para a compra de até 300 mil toneladas de arroz importado e vai ser realizado em formato eletrônico, por viva voz. O edital proíbe a aquisição de arroz aromático e define algumas regras. Por exemplo, o produto deve ter aspecto, cor, cheiro e sabor característico de arroz beneficiado, polido, longo, fino, tipo 1 da safra 2023-2024. Além disso, deve estar em embalagem com capacidade para 5 quilos, transparente e incolor. A medida provisória, assinada no início de maio pelo presidente Lula, libera em caráter excepcional, mais de 7 bilhões de reais para a compra de até 1 milhão de toneladas de arroz importado, que deve chegar ao consumidor com preço tabelado de 4 reais o quilo. A compra será feita pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar por meio da CONAB, a Companhia Nacional de Abastecimento. O arroz, que terá a logomarca do governo federal, vai ser vendido diretamente a mercados de vizinhança, supermercados, hipermercados, atacarejos e outros estabelecimentos comerciais. O objetivo é minimizar os impactos, como você disse, das enchentes no Rio Grande do Sul, já que o Estado é responsável pela produção de 70% do cereal consumido no Brasil. Mais informações sobre o primeiro leilão estão disponíveis no site da CONAB. É isso, Vanessa, volto com você. Ok, Jéssica, obrigada pelas informações, bom trabalho para você. Isso aí, a Jéssica Gonçalves com as informações sobre a importação do arroz, importante aqui para o Brasil. Veja a seguir, a Amazônia e Cerrado registram queda no índice de desmatamento. A gente volta já já. Estamos de volta e na semana que marca o dia do meio ambiente, o governo federal divulgou dados que mostram queda no desmatamento da Amazônia e do Cerrado. Além disso, o governo federal e estados assinaram nesta quarta-feira o Pacto para Prevenção e Controle de Incêndios. O Pacto Interfederativo para Prevenção e Controle de Incêndios tem como objetivo promover a colaboração e integração entre as esferas federal e estaduais para prevenir e combater incêndios de forma eficaz e coordenada. Já os decretos assinados tratam sobre a criação do Refúgio de Vida Silvestre do Salim de Coleira, em Itacoatiara, Amazonas. O desenvolvimento do Programa Nacional de Conservação e Uso Sustentável dos Manguesais, a elaboração da Estratégia Nacional sobre a Bioeconomia e a criação do Monumento Natural das Cavernas de São Desidério, na Bahia. Fazer política ambiental é fazer também política de desenvolvimento, é fazer política social, é fazer política de combate à criminalidade, é fazer política de planejamento urbano, mobilidade, infraestrutura e é fazer política, sobretudo, de parceria. Não importa o governo, não importa a ideologia, a gente pode trabalhar juntos. Marina Silva anunciou também a queda no desmatamento no Cerrado e na Amazônia. Segundo os dados, a redução é de 12,9% no Cerrado e de 40,5% na Amazônia, de janeiro a maio de 2024, em comparação com o mesmo período de 2023. Outras medidas anunciadas foram a mudança na regulamentação da Lei de Gestão de Florestas Públicas, com a permissão para comercializar crédito de carbono no âmbito das concessões florestais e com o reconhecimento de direitos territoriais coletivos em áreas de florestas públicas federais ainda não destinadas. A atualização do Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima e a criação da assessoria extraordinária para a COP30 no Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. O presidente Lula também assinou um decreto sobre o programa Cidades Verdes Resilientes. O programa tem como objetivo fortalecer as cidades diante das mudanças do clima, com prioridade para as regiões metropolitanas e cidades que sofrem com enchentes, deslizamentos e outras tragédias. A ideia é evitar que situações como a do Rio Grande do Sul se repitam com a mesma intensidade em outros pontos do país. Um balanço das ações do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima foi apresentado, como, por exemplo, as retomadas da criação e valorização de unidades de conservação, das ações de controle do desmatamento e da fiscalização ambiental. A questão ambiental não é mais uma questão de ativista, não é mais uma questão universitária, não é mais uma questão, como se dizia antigamente, de bicho-grilho. Então, a questão ambiental é um chamamento à responsabilidade dos nossos humanos, que são considerados de toda espécie animal, os mais inteligentes do planeta, para que não destruam a sua casa, para que não destruam o seu barco, para que não destruam o ar que respiram, para que não destruam a água que bebe. E a ministra Marina Silva, ela também participou no programa A Voz do Brasil. Na entrevista, a ministra falou sobre políticas públicas para reduzir os impactos de eventos climáticos extremos, como o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Nós temos que substituir o que não pode por aquilo que são as novas atividades produtivas. E nós estamos trabalhando com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, o Ministério da Agricultura, exatamente para fazer essa mudança. Estamos trabalhando o plano safra, criando mecanismos e incentivos para aqueles que não desmatam e substituindo a expansão sobre as áreas com floresta, por recuperação de áreas que já foram abertas e que estão degradadas. Nós temos algo em torno de 17 milhões de hectares. Se fizermos a recuperação desses solos, você pode expandir produção sem precisar derrubar mais uma árvore. E olha, o Brasil tem como meta acabar com o desmatamento até 2030. Para isso, vem reforçando a fiscalização e ampliando ações de olho no desenvolvimento sustentável. Veja na reportagem. Uma imensidão de biodiversidade, diferentes espécies da fauna e da flora, essenciais para a conservação do solo e da água. Assim, são as florestas que também armazenam grandes quantidades de carbono e contribuem para a estabilidade do clima no planeta. E as mudanças climáticas se tornaram, sim, uma preocupação mundial. E com isso, o mundo também está de olho no Brasil e nas ações de preservação da maior floresta tropical do mundo, a Amazônia. E o Brasil tem uma meta ousada para atingir, desmatamento zero até 2030. Nós temos um compromisso assumido por conta e risco nosso de que até 2030 a gente vai anunciar o mundo desmatamento zero nesse país. Para isso, reforço na fiscalização. Forças Armadas, Polícia Federal e IBAMA ampliam a atuação em locais com maiores índices de desmatamento. A ordem é tolerância zero. É combater grilagem de terras, desmatamento ilegal, extração ilegal de madeira, garimpo. Nós vamos colocar a fiscalização na rua. Meio ambiente também se torna ação transversal no governo, envolvendo todos os ministérios. E uma das linhas de atuação é a regularização de terras e incentivos a pequenos produtores locais. A gente precisa do que? A gente precisa de assistência técnica, extensão rural, crédito, políticas como acesso a mercados, como a merenda escolar, o PAA. Então a nossa atribuição é justamente oferecer essas políticas que visem uma atividade produtiva para a agricultura familiar, geração de renda, que possa conciliar essa geração de renda com a preservação dos recursos naturais. Os municípios que fazem parte da região também foram chamados para a tarefa de combater o desmatamento. Em abril deste ano, o governo lançou o programa União com Municípios pela Redução do Desmatamento e Incêndios Florestais na Amazônia, com investimentos de R$ 730 milhões para promover o desenvolvimento sustentável dessas cidades. O foco desse programa agora é exatamente reverter a curva de desmatamento e chegar no desmatamento zero, que é o que o presidente Lula colocou como meta para nós. Esses municípios respondem por 80% dos desmatamentos. Então o foco agora, nesse momento, são esses municípios. Nós estamos abrindo a cortina e está começando o espetáculo do cumprimento da nossa tarefa de que a gente vai cuidar da Amazônia como se ela fosse a coisa mais importante existente no planeta Terra, porque cuidar da Amazônia significa cuidar da vida, significa cuidar dos nossos indígenas, dos nossos pescadores, dos nossos seringueiros, das pessoas que vivem ali. A proteção dos povos indígenas está ligada à proteção das florestas. Nas terras indígenas, foi registrada uma queda do desmatamento de mais de 27% em 2023, em comparação com o ano anterior. Em menos de um ano e meio, o governo já homologou 10 novas terras indígenas. A nossa política também, presidente Lula, já voltou a proteger as terras indígenas por meio das demarcações, de ações de desintrusão e proteção dos territórios. E é nesse sentido que precisamos seguir atuando, porque nós, povos indígenas, somos as guardiões da Amazônia, porque somos a própria Amazônia. Mas enquanto o relatório anual do desmatamento no Brasil do ano passado mostra queda do desmatamento na Amazônia e na Mata Atlântica, outros biomas foram na direção contrária e tiveram aumento na derrubada de árvores. É o caso do Cerrado, que teve elevação de 67,7%. Por isso, há planos de combate ao desmatamento para todos os biomas. Eu não me canso de repetir, é que o homem legisla, mas a natureza não assimila. E essa redução de vazão do rio, abaixo do lençol freático, retardo no regime de chuvas, é uma demonstração de que a natureza não está assimilando o desmatamento desenfreado que está acontecendo no Cerrado, anulando inclusive os esforços que foram feitos na Amazônia. Outra ação em direção ao desmatamento zero até 2030 foi a retomada do fundo clima. Para este ano, estão garantidos pelo menos 10 bilhões e 400 milhões de reais com a emissão de títulos verdes pelo governo federal. A floresta não é um vazio a ser ocupado, nenhum tesouro a ser saqueado. É um canteiro de possibilidades que precisa ser cultivado. Sem ela, a América do Sul que conhecemos não existiria. Dela, depende o regime de chuvas que sustenta a vida e mantém a maior parte das nossas atividades econômicas. A floresta nos une. E no dia 5 de junho de 2022, o indigenista Bruno Pereira e o jornalista britânico Don Phillips foram brutalmente assassinados no Vale do Japari, no estado do Amazonas. Nessa quarta-feira, dia em que as mortes completaram dois anos, eles foram lembrados e homenageados em Brasília, foram três atos organizados pelo Ministério dos Povos Indígenas. Vamos ver na reportagem de Graciele Bittencourt. Foi em uma Amazônia massacrada pelo desmatamento, pela ação de garimpeiros, madeireiros e pescadores ilegais que o indigenista Bruno Pereira e o jornalista britânico Don Phillips foram assassinados há dois anos. Na época do crime, indígenas do Vale do Javari lembraram que quando uma árvore tomba, muitas sementes se espalham pelo chão e brotam novamente. E assim foi. Dois anos depois, ambientalistas e defensores dos direitos humanos se reúnem aqui em Brasília para homenagear a memória de Dom Filipe e Bruno Pereira e para cooperar pela defesa da Amazônia. Nesse Dia Mundial do Meio Ambiente, nós estamos aqui reunidos para um esforço de reparação, de justiça em relação àqueles que perderam suas vidas, lutando pela defesa dos povos indígenas e do meio ambiente. Olhar para os indígenas isolados com esse olhar de respeito a essa condição, vendo essa condição como sendo essencial para a preservação da vida das pessoas, da sua cultura, da sua cosmovisão, do seu modo de vida. Isso é um indicativo muito importante. O Vale do Javari fica no estado do Amazonas, na fronteira com o Peru e a Colômbia. Cerca de 6.300 indígenas vivem na região, que é reconhecida por concentrar a maior quantidade de povos isolados do planeta. Esse ato aqui é um rito iniciático para que nós possamos fazer as transformações necessárias na institucionalidade brasileira a fim de proteger, de fato, os defensores e defensores de direitos humanos e os povos indígenas. A ministra dos povos indígenas, Sônia Guajajara, destacou as ações executadas pelo governo dentro do Plano de Proteção do Vale do Javari. O plano direciona esforços para monitorar e fiscalizar a terra indígena, para reprimir ações criminosas, eliminar instalações ilegais e concluir a extrusão de invasores. Entendemos bem os desafios, as limitações e a necessidade do trabalho conjunto e do trabalho transversal, como tem orientado o presidente Lula, para que todos esses órgãos que têm atribuição na segurança dos povos indígenas, na proteção dos territórios, na proteção do meio ambiente, de estarmos juntos buscando uma forma de implementar essa política de segurança e proteção dos povos e territórios indígenas. Então, vamos aproveitar que falamos do Vale do Javari e vamos conhecer algumas ações do governo federal em Atalaia do Norte, o maior município da terra indígena do Vale do Javari, no estado de Amazonas. Os dados são da plataforma Comunica.br, que mostra com transparência. Atalaia do Norte, no Amazonas, uma população de pouco mais de 15 mil habitantes. Isso de acordo com os dados do Censo do IBGE de 2022. Vamos ver, então, aqui na tela algumas das ações. O município tem atualmente 2.500 famílias atendidas pelo programa Bolsa Família. Elas recebem um benefício médio de pouco mais de R$ 822,00 por mês. Na área da saúde, o governo federal mantém em Atalaia do Norte oito médicos do programa Mais Médicos, cinco unidades básicas de saúde e oito equipes do programa Saúde da Família. E na alimentação escolar, que também aí é uma preocupação grande do governo federal, destinou aí para o município, dá uma olhada, em 2023, mais de R$ 686 mil. Esses recursos foram repassados para 68 escolas e beneficiaram 4.300 crianças e adolescentes. E você sabe que basta acessar gov.br barra comunica.br para saber mais sobre o seu município ou alguma região, alguma cidade, qualquer lugar do país. Vamos falar um pouco de economia. O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, lidera uma delegação de ministros em busca do fortalecimento da parceria estratégica com a China, principal parceiro comercial do Brasil desde 2009. A visita já começou a render parcerias para o país. Já são 50 anos de relações diplomáticas entre Brasil e China. Para celebrar a data, um seminário em Pequim reuniu representantes dos dois governos, além de empresários, para debater as oportunidades de negócios nos próximos anos. Nós estamos aqui para olhar os próximos 50 anos e dizer que podemos fazer crescer ainda mais. E queremos mais empresas chinesas e investimentos no Brasil. O Brasil serão nossos parceiros na geração de emprego, desenvolvimento. O Brasil aprovou a reforma tributária, que desonera completamente investimentos e exportação. Os estudos mostram que a reforma tributária deve, em 15 anos, só ela elevar o PIB em mais 12%, os investimentos em mais 14% e as exportações em mais 17%. O Brasil é hoje o terceiro maior receptor de investimentos do mundo. Já são dois dias de reuniões e eventos, em que os dois países assinaram diversos acordos, entre eles um memorando de entendimento para a promoção do café brasileiro na maior rede de cafeterias da China. O acordo prevê a compra de 120 mil toneladas do nosso café a um custo de 500 milhões de dólares, o equivalente a 2 bilhões e 600 milhões de reais. E esse acordo firmado hoje, ela inicia uma fase nova, eu acredito, da presença do café brasileiro aqui na China. Eu falei na conferência que a China importou 80 milhões de dólares de café do Brasil em 2022. Em 2023, no ano passado, foram 280 milhões de dólares. E hoje estamos afirmando o compromisso da Looking Coffee de trazer para a China meio bilhão de dólares de café. Tenho a certeza que vão ganhar os mercados mais primorosos e mais qualificados do sabor chinês. Já na área da saúde, a farmacêutica chinesa Sinovac, que durante a pandemia de Covid-19 forneceu 3 bilhões de vacinas para 80 países, incluindo o Brasil, informou que vai investir aqui no país 100 milhões de dólares no desenvolvimento de terapia celular e produção local de vacinas e de um tipo de proteína produzida em laboratório usada em diversos tratamentos, como o do câncer. Os ministros brasileiros ainda apresentaram aos chineses políticas como o novo PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, a nova indústria Brasil e o projeto das cinco rotas de integração sul-americana, que, segundo o governo, deve reduzir o tempo de transporte de mercadorias entre Brasil e China em até três semanas. Só no ano passado, o Brasil exportou mais de 150 bilhões de dólares e importou cerca de 53 bilhões. Há 20 anos atrás, o comércio entre o Brasil e a China era de 9 bilhões de dólares. Lá no passado, foi de 157 bilhões de dólares. Impressionante. Hoje, a China é o maior parceiro comercial do Brasil. E nós vamos diversificar. Ela é muito concentrada em soja, petróleo, minério de ferro. Agora também crescendo bastante carnes. Mas aqui está um bom exemplo de diversificação com o café. É ganha-ganha. Então, o comércio é mão dupla. Nós vendemos, eles vendem, e a gente, com isso, gera emprego e renda. E desenvolvimento para as populações. Veja a seguir alertas sobre a vacinação para coqueluche. E mais, produção industrial brasileira registra crescimento de 8,4% em abril. A gente volta em instantes. Estamos de volta e pela primeira vez na história, o Brasil terá uma política nacional de fronteiras. O objetivo é transformar as fronteiras do país em áreas seguras, integradas, desenvolvidas e sustentáveis. Sobre essa iniciativa, a gente conversa agora com a Adriana Melo, ela que é secretária nacional de políticas de desenvolvimento regional e territorial do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. Bom dia, secretária. Obrigada pela participação no Brasil em Dia. Bom dia. Eu que agradeço a participação. Secretária, eu queria que a senhora explicasse para os telespectadores, para a gente, em que consiste essa política nacional de fronteiras, essa novidade, e por que ela é tão importante para o Brasil. Essa política nacional de fronteiras, ela representa o esforço de integração de ações do governo federal. É uma política que está sendo coordenada pela Presidência da República e que envolve diversos ministérios que têm ações nas fronteiras do Brasil. Nós, do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, trabalhamos diretamente com o desenvolvimento territorial e a integração transfronteriça, a partir de diversas ações. Provisão infraestrutural, desenvolvimento produtivo, integração, escolas binacionais, a partir de uma comissão que trabalha a educação com base também na relação com os outros países. E cabe, por exemplo, ao GSI da Presidência da República, ao Gabinete de Segurança Institucional, trabalhar a proteção e a segurança nas fronteiras. Outros ministérios, como o Ministério do Planejamento, ele está trabalhando com o comércio internacional, trabalhando as rotas de integração sul-americana, num olhar já mais abrangente para o processo de desenvolvimento, a partir de vetores logísticos que são estratégicos para o escoamento produtivo nacional. Então, essas iniciativas, elas precisam ser articuladas para que a gente tenha mais resultados e impacto no desenvolvimento desse território. Então, essa Política Nacional de Fronteiras, que foi recentemente publicada, ela representa esse esforço de coordenação e integração e articulação dessas diferentes ações do governo federal na região. Agora, é um desafio grande, né? Porque o Brasil tem quase 17 mil quilômetros de fronteira e esse espaço todo engloba mais de 860 municípios. Então, quais são os maiores desafios para o trabalho nessa região, secretária? Eu acho que o primeiro desafio é compreender que a fronteira, ela não é um território homogêneo. A gente tem diferenças e heterogeneidades significativas no que a gente convenciona chamados três arcos fronteiriços. O arco norte, que compreende a região amazônica, tem desafios enormes, tanto sobre o aspecto migratório, né? A região recebe ainda bastante, um grande número de venezuelanos. A gente tem desafios de segurança em função do tráfico. A gente tem desafios relacionados à infraestrutura básica. Então, as cidades fronteiriças, no arco norte, por exemplo, têm dificuldades de provisão de infraestrutura básica, como saneamento, como pavimentação de vias, além da estruturação produtiva. Então, é uma região riquíssima com potenciais da bioeconomia, que a gente ainda nem conseguiu mensurar na sua totalidade, mas que enfrenta grandes desafios, inclusive logísticos, para o escoamento produtivo. O arco central, ele já apresenta, que aí já pega a região centro-oeste, ele já apresenta outros desafios, né? É uma região vocacionada para a produção de alimentos, mas que tem dificuldades aduaneiras, tem dificuldades de escoamento produtivo para além das fronteiras brasileiras. E o Arco Sul vivencia, inclusive, com essa questão agora dos desastres no Rio Grande do Sul, uma grande perda de dinamismo e esvaziamento populacional. Então, o Arco Sul já apresenta outros tipos de desafios, que é a gente conseguir gerar competitividade regional na fronteira, apesar de ter uma rede de cidades muito densa e articulada, as cidades, elas conseguem ter fluxos entre elas, é uma região, especialmente metade sul do Rio Grande do Sul, que vem perdendo muito dinamismo ao longo do tempo e que precisa de um trabalho forte de ampliação da competitividade, geração de emprego e renda, ampliação das oportunidades de negócios, isso tudo considerando as possibilidades de integração. Como é uma diretriz do nosso governo, do governo Lula, a gente precisa fortalecer as relações com a América do Sul. E a fronteira é esse território estratégico, porque é exatamente o elo que integra o Brasil com diversos países da América do Sul. Ana Melo, ela que é secretária nacional de políticas de desenvolvimento regional e territorial do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. E o tema agora é saúde. Episódios de surtos de coqueluche registrados na Europa e na Ásia reforçam a importância da vacinação aqui no Brasil. A gente lembra que a vacina está disponível no Sistema Único de Saúde. Quem ajuda a gente a reforçar esse recado é o repórter Dimas Soldi, ele que fala com a gente ao vivo de São Paulo. Bom dia, Dimas. Oi, Vanessa. Bom dia a você, bom dia a todos. Olha, os principais sintomas da coqueluche são febre, tosse seca e cansaço. A doença pode levar a pneumonia e paradas respiratórias. Na Europa, de janeiro a março deste ano, foram confirmados 32 mil casos da doença. Na China, também, 32 mil casos e 13 mortes. Aqui no Brasil, graças à vacinação, a doença está sob controle. No ano passado, em todo o país, foram 214 casos da doença. E neste ano, até abril, foram 31 casos. Apesar do baixo número de casos confirmados aqui no Brasil, o Ministério da Saúde tem intensificado as ações de prevenção. Os profissionais de saúde têm sido alertados sobre esse avanço da doença no mundo. Além disso, os contatos de casos confirmados aqui no Brasil são monitorados. E o Ministério da Saúde tem intensificado também a vacinação de profissionais de saúde, gestantes e de pessoas que trabalham diretamente com bebês e crianças. Aqui no Brasil, de 2019 a 2024, as crianças menores de um ano de idade representaram 52% dos casos de coqueluche. A faixa entre um ano e quatro anos representou mais 22% da doença. O esquema vacinal é feito em três doses da vacina pentavalente, aos dois, quatro e seis meses de vida. Depois, o primeiro reforço aos 15 meses e o segundo aos quatro anos de idade. Ok, Dima Soldi, obrigada pelas informações. Bom trabalho para você aí em São Paulo. E a gente continua falando de saúde porque a ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, definiu o valor máximo de reajuste nos planos de saúde individuais e familiares. Vamos ao Rio de Janeiro saber esses detalhes com a Flávia Grossi. Olá, Flávia, bom dia para você. Qual será esse limite? Oi, Vanessa, bom dia para você e para todo mundo que nos acompanha. Olha, o reajuste é de 6,91%. Esse é o percentual máximo autorizado para que as operadoras façam esse cálculo. E vale de maio de 2024 até abril de 2025. Vai atingir aí contratos de quase 8 milhões de beneficiários. Esse aumento poderá ser aplicado a partir da data de contratação do plano. Para aquelas pessoas que têm o aniversário do contrato em maio ou em junho, o reajuste já deve vir no próximo mês, em julho, ou no máximo em agosto, já com os valores retroativos ao mês de aniversário. A gente lembra que os dados utilizados para o cálculo do reajuste incluem fatores como a variação da inflação, a frequência do uso dos planos e também o custo dos serviços médicos e dos insumos. É importante lembrar para que os beneficiários chequem os boletos de cobrança para saber se aquele valor que foi aplicado pela operadora corresponde ao valor máximo autorizado de 6,91%. Também é importante checar se esse reajuste veio no mês de aniversário do plano. Para aqueles consumidores que não estiverem satisfeitos com os seus contratos, também é possível trocar de plano por meio da via portabilidade de carências. Para comparar valores e também coberturas, é só acessar o guia ANS no portal ans.gov.br. Vanessa, volto com você. Ok, Flávio. Obrigada pelas informações. Bom trabalho para você. E a gente volta para o tema da economia, porque a produção industrial brasileira teve um crescimento de 8,4% em abril, na comparação com o mesmo mês do ano passado. O índice foi divulgado pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Esse resultado ocorreu porque houve saldo positivo em todas as quatro grandes categorias econômicas pesquisadas. Quando se olha para os primeiros quatro meses deste ano, o avanço do setor industrial foi de 3,5%, se comparado ao igual período de 2023. Então vamos mudar de assunto, vamos falar sobre o ministro dos transportes, o Renan Filho, que assinou nesta quarta-feira uma portaria que prorroga antecipadamente concessões ferroviárias importantes para o transporte de cargas e um aditivo ao contrato da Malha Paulista. O contrato adicional de concessão ferroviária da Malha Paulista foi assinado entre a Agência Nacional de Transportes Terrestres e a empresa Rumo. O termo permitiu a prorrogação do prazo por mais 30 anos. O contrato, que venceria em 2028, a partir de agora vai valer até 2054. Em contrapartida, a concessionária Rumo deverá investir mais de 6 bilhões de reais em obras, trilhos, vagões e locomotivas. Com isso, a Malha Paulista deverá aumentar a capacidade de transporte, gerar empregos e investir em melhorias urbanas em cerca de 40 municípios do estado de São Paulo, por onde passa a ferrovia. A antecipação da renovação foi possível após quatro anos de tentativas entre o governo federal, empresa e órgãos de controle. A ação vai estar incluída no Plano Nacional de Desenvolvimento do Setor Ferroviário e dará continuidade aos investimentos que precisam ser feitos para minimizar conflitos em zonas urbanas. Isso é fruto de uma maturidade institucional, maturidade essa do Ministério, do Tribunal de Contas, da própria agência e, sobretudo, também da companhia. E trazer uma evolução, como já bem externado pela Rumo, que vai permitir, como o senhor tem trazido, nas evoluções não só do modo ferroviário, mas também do modo rodoviário, o que se espera no momento de investimento. Instabilidade, presidibilidade e segurança. Esse ato hoje simboliza a efetividade, ministro, do consensualismo no setor de ferrovias. Nós estamos hoje revisando o contrato da Concessão Malha Paulista, trazendo intervenções de infraestrutura mais eficientes e gerando recursos adicionais para serem reinvestidos no setor de ferrovias. 1,3 bilhão de recursos adicionais. Isso é um conceito de eficiência, fazer mais com menos. O ministro Renan Filho disse ainda que a renovação de novos contratos estão em estudos e que uma portaria foi assinada hoje para estabelecer diretrizes para a prorrogação antecipada das concessões de serviço público de transporte. Nós estamos pegando tudo aquilo que nós mudamos com relação às otimizações anteriores e disciplinando as renovações antecipadas do futuro. Para dizer ao Brasil com toda clareza que nós fizemos isso nesses contratos que já tinham sido renovados antecipadamente e agora, daqui para frente, qualquer renovação vai ter que ser nessa direção. Fazendo o quê? Fazendo um contrato execuível, transparente e valorizando o ativo público. Agora sim, vamos tentar retomar o contato com a Jéssica Gonçalves lá no Palácio do Planalto porque é um assunto importante, o programa desenrola pequenas empresas que começou a operar. Há apenas três semanas, já renegociou aí mais de 800 milhões de reais em dívidas. Jéssica, é com você. Oi, Vanessa, é isso. Olha, segundo o Ministério do Empreendedorismo, da microempresa e da empresa de pequeno porte, só pelo Banco do Brasil já foram renegociados 500 milhões de reais em dívidas e pela Caixa Econômica Federal foram 380 milhões. Em três semanas, o Desenrola Pequenas Empresas realizou 18 mil operações de crédito. O programa permite a renegociação de dívidas de mês e pequenas empresas que faturam até 4,8 milhões de reais por ano e oferece melhores condições, prazo maior e descontos que variam de 40% a 90%. A medida vale para dívidas não pagas até 23 de janeiro de 2024. E pra participar, basta o empresário entrar em contato com a instituição financeira onde possui a dívida, lembrando que as renegociações podem ser feitas pelos canais de atendimento oficiais, ou seja, nas agências, pela internet ou nos aplicativos. Vanessa? Ok, Jéssica, obrigada mais uma vez, bom trabalho pra você aí. E o Brasil em Dia fica por aqui, mas o Canal Bob segue com a programação, mostrando aí todas as ações do governo federal, eventos ao vivo, dicas, serviços pra você, cidadão. Uma ótima quinta-feira, até a próxima, tchau! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto